Valeu bons amigos e amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Abrol 2013 Isso mesmo você acabou de escutar e agora, como você viu no título e viu na capa Vou explicar e falar sobre esse assunto com detalhes Urgente, inclusão de 341 mil famílias é confirmada este mês Como não perder o Bolsa Família? Vamos entender? Então vamos, eu convido vocês a não inscritos aí, a vir fazer parte da comunidade, tá? Eu posso ouvir todos os vídeos aqui na plataforma, tá bom? Então vamos aqui entender Vamos lá meus amigos, várias alterações no programa precisam ser compreendidas pelos beneficiários Para continuarem recebendo a Bolsa Família normalmente O principal critério para receber a Bolsa Família também sofreu uma mudança neste ano Durante o Auxílio Brasil Para receber o benefício, era preciso que a família apresentasse renda familiar mensal de até 210, tá? Por pessoa, tá bom? Desde março, a renda máxima para entrar no programa foi ampliada Assim agora as famílias devem possuir renda de até 218 por pessoa E caso aumente sua renda e até meio salário mínimo por pessoa A família ainda continua recebendo pela regra de proteção Mas apenas 50% do valor da parcela Meus amigos, vocês que não conhecem essa regra de proteção Já fiz um vídeo, um conteúdo só explicando sobre essa regra Se vocês quiserem lá, vai estar na playlist, tá? Pode ficar à vontade que é muito importante Cada um de vocês ficarem, né? Por dentro das notícias e informações importantes Que eu posto aqui nesse canal, tá? Por isso estar dentro desses critérios de renda É fundamental para conseguir permanecer no Bolsa Família Assim, neste mês ocorreu a integração dos dados do benefício Com o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais E causou a inclusão de 341 mil famílias do Bolsa Família Tá, meus amigos? Viu? Muito importante aí Bom As exclusões foram feitas porque as famílias possuíam renda acima do valor Para entrar no programa e acima do valor estabelecido Pela renda de proteção Meus amigos, vamos agora partir para esse assunto Que é o seguinte O que fazer para não perder o Bolsa Família O que acontece? Meus amigos, vamos deixar o like Porque você deixando o like O YouTube vai recomendar esse conteúdo Para mais pessoas Para pessoas chegarem nesse tipo de conteúdo Esse tipo de informação que eu posto no canal Você conseguiu Não sei como Não sei se foi o YouTube que recomendou Não sei se foi você pesquisando Que você encontrou esse canal Esse conteúdo Mas você deixando o like ou você compartilhando Ele vai chegar bem mais rápido A essas pessoas que estão precisando Dessa informação, tá? Muito obrigado aí por vocês me ajudar o próximo, tá? Então vamos entender aqui Sobre esse assunto, ó O Bolsa Família é um auxílio para quem está em situações de vulnerabilidade social Por isso, quando a família tiver um aumento significativo Da sua renda e não precisa tanto assim do programa Ela será incluída do benefício Mas vai poder retornar se voltar a precisar do auxílio, tá? Vamos, amigo, ó Agora, se você precisa do auxílio e não quer ocorrer o risco de perder o pagamento Precisa atualizar seu cardeônico pelo menos uma vez a cada dois anos Também é preciso cumprir os compromissos nas áreas da saúde e da educação Como acompanhar o calendário nacional de vacinação Então, está atento para a frequência escolar mínima Mínima de crianças e adolescentes, tá, meus amigos? É isso mesmo O que acontece, meus amigos, meus amigos? O conteúdo foi isso aí Só tem o mesmo, tá? Que agradecer a cada um dos meus amigos aqui Aqui do canal da plataforma Só tem o mesmo que agradecer Esse foi o último conteúdo de hoje Na data dia 23 de setembro, né? Que é no domingo Amanhã, na segunda-feira, tem mais conteúdo Com mais notícias importantes, tá? Novidade top Que eu vou estar postando aqui na plataforma Para cada um dos seguidores aqui do canal Valeu, bye Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau E aí E aí